Olá galera do canal atendendo a pedidos aí o pessoal aí pessoal eu tinha essas pulseiras tá do do 8 light tá mas no momento está em falta e eu para não deixar de estar ajudando aí o pessoal do canal né estive dando uma pesquisada aqui na internet encontrei alguns vendedores dela também tá se você está precisando dessa pulseira eu vou lhe mostrar como é que eu fiz para encontrar pessoal primeiramente eu coloquei aqui ó já tá até aqui a minha pesquisa você vai colocar pulseira o para rio 8 light w34 porque essa pulseira aqui pessoal é a pulseira parafusada tá aí pessoal fui dando uma olhada aqui né aqui no mercado livre eu cliquei nesse porém não é só que aqui ó pessoal nesse site aqui a que importe tem tá olha só você clica aqui ó nesse nesse link aqui ó você já vai ver aqui que nesse site tem ó tá tem a branca tá branquinha branquinha ela é parafusada tá pessoal olha aí ó bem detalhado anúncio aqui ó o carro colocou tudo bonitinho ó mostrando os detalhes tá então tem a preta tem a branca só que o pessoal compra rápido porque essas pulseira que acaba bem ligeirinho tá então tá aí ó bem detalhado aqui o site também pessoal você que não se sente confiável né comprar mas esse site aqui pessoal é bem bacana esse site aqui ó eles enviam tudo grátis tá aqui eu tava vendo vendo aqui ó se você ver a maioria dos itens deles aqui ó tipo bateria tem display tem placa placa tem botão aqui o flash do botão tem fone tem camisa pessoal aqui eu já comprei nesse site tá algumas pulseiras eles enviam tudo com frete grátis tá só vocês podem ver tudo com frete grátis tá pessoal você não vai chegar em um lugar assim com frete grátis algumas coisas ganha que ele me enfia com frete grátis mas essa pulseirinha frete grátis é bateria frete grátis tá então você dá uma olhada nesse site aqui também tá eles têm relógio smartwatch também e vou 13 e tal tudo com frete grátis e eu tava vendo o preço deles aqui pessoal expressão top tá expressão top não é não é nada e não é tudo aqui no Brasil já tá o vendedor me falou olha só tem aqui cadê ó e vou 13 ó aqui ó e vou 13 e vou 12 tá olha aqui pessoal o preço tá 499 eu olhando no mercado livre tá 500 e pouco 600 tá então aí com frete grátis tá pessoal ó então aproveita aí tá esse site que é um que tem a pulseira né vocês já viram tá aqui ó pulseirinha deles ó aqui ó tá então pessoal aí você que também tá em dúvida aí ó você também ó vai baixando aqui é esse né aqui em porte aí você vai descendo aqui ó também tem aqui ó tá no lx eu achei aqui ó o lx ó aqui ó ela aqui também ó pulseirinha tem um contato do cara aqui deve ter ó senta em contato com ele aí pode ser que ele envie né mas talvez o frete fique mais caro né e aí não compense para você né tem um número dele aqui ó tá que é o por sinal o mesmo número lá do site deve ser o mesmo vendedor mesmo vendedor lá né anunciou em todos cantos por isso que é bom né anunciar em vários lugares a olix ó tá tem no aliexpress aqui também achei tá seria uma maravilha né para gente importar ela mas eu achei um pouco cara pessoal olha olha aqui ó vendedor 57.258 reais tá eu acho que não compensa muito não né esse valor aí ó mas é a mesma pulseira lá né só que não compensa tá muito cara não compensa importar tá pessoal é mas descendo aqui pessoal eu achei no mercado livre também tá pessoal vamos procurar aqui direitinho vamos ver aqui para cima eu acho que aqui ó pulseira e o light vamos ver se tem aqui não essas aqui não deixa eu ver mas eu vi só se acabou no mercado livre né mas eu vi no mercado livre também eu vou digitar aqui em cima vou complementar aqui meu PC minha pesquisa vou colocar aqui mercado livre vamos ver aqui o que que dá olha aqui ó é essa aqui ó pulseira e o light parafusada vamos ver olha aí pessoal tá tem kit aqui ó com duas branca preta é a tem aqui ó uma o que outro então essas daí tá pessoal então pessoal é esses links aí tá basta você pesquisar eu vou deixar na descrição também para você tá indo direto comprar com eles então agora pessoal vamos fazer aqui um breve vídeo vídeo mostrando como que troca essa pulseira tá bom vamos lá bom então pessoal agora vamos fazer aqui a troca dessa pulseirinha lembrando que eu tenho a branca e a preta que eu comprei lá nesse site né chegaram e eu vou tá fazendo para vocês o vídeo aqui ó esse reloginho aqui já faz bastante tempo que tá parado tá fazendo aqui comigo né por falta da pulseira tá vamos ver tomara que tá tudo aqui os parafusinho tudo certinho tá aqui é o meu evil 8 light tá mostrando vocês aí bonitão reloginho tá tá sem pulseira faz tempo tá que a pulseira dele quebrou isso aqui foi de um cliente né que eu vendi para ele e ele fui e dei outro pra ele né que essa daqui quebrou muito rápido quebrou com 10 dias mas é falta de cuidado né tem que ter cuidado com esse relógio você é muito muito frágil então vamos lá pessoal como é que você vai fazer você vai pegar aqui uma ventosa dessa aqui ó bem fácil encontrar uma ventosa dessa se você não tiver uma ventosa dessa aqui pessoal não vai ser por causa disso que você não vai tocar você pega aquela fita dupla face que vende para cor de carro né aquela dupla facezinha que é que cola em vários lugares você pode colar ela aqui que vai dar certo também tá fita dupla face mas se você conseguir a ventosa é bem melhor porque você fixa ela aqui ó bem direitinho tal aí você puxa olha aí como é fácil olha só como é simples ó olha só pessoal aí você puxa com cuidado tá do botão você se atenta a parte do botão aí você vai puxar ela para cá tá vai puxar para fora e ter cuidado para puxar porque que tem um vidro da cala tá aí você vem com a chave vizinho tenta disso descolar o vidro da caló com cuidado com cuidado porque ele se não opa senão ele vai parar de vibrar em seu braço e as notificações você não vai mais ver é só isso mesmo tá pessoal não tem mais outra coisa não é só o vidro da cal aqui ó tá então soltei aqui ó chegou aqui na parte principal não tem mais nada a ser feito aqui ó não tem mais nada a ser feito tá não tem olha só vou pegar aqui vamos pegar aqui a pretinha vou tirar aqui para vocês verem tá olha só essa parte aqui pessoal maior é para baixo tá essa que é para baixo então você vai pegar ela vai ver o botão o botão é a parte de cima você vai colocar a mais curta botão a parte mais curtinho tá aí você vem encaixa aqui ó olha como é simples ó é bem simples ó você vai encaixar ela bem aqui ó devagarinho um lado o outro vai você vai empurrando você vai empurrando que ela vai entrando tá ó ó ó tá vendo encaixadinha encaixadinha né agora eu vou fazer aqui só para vocês verem aqui para gente ver assim qual que fica mais legal né ó a branca na parte de baixo branca a maior parte de baixo parte de baixo é a parte que fica mais longe do botão aqui ó o botão aqui ó pessoal olha como é fácil deixa eu dar uma cerveja aqui tá muito fácil ó eu vim aqui encaixo 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 um lado para o outro olha só pronto pessoal tem mistério não tem muito simples e aí pessoal o próprio fica mais legal a preta aqui ó porque o prata ele já vem de fábrica com a branca o preto vem com a preta mas aqui a gente ferrou um jeitinho para ficar diferente né olha aí o que que vocês acharam da da preta no prata ficou legal né então pessoal agora é bem simples ó você vai pegar os os parafusos né e aí você vem colocar um isso aqui ó ó o motino bem difícil de colocar um buraquinho também aqui ó e coloca você não aperta muito tá pessoal se não pode ser aqui esse plásticozinho raça não precisa apertar Atos é porquê ela não não serve para ser apertada só basta ela tá segurando a pulseira dentro então um pouquinho gente Pra segurar a pulseira dentro Tá? Um, dois Então, esse reloginho aqui, ó, pessoal Já posso até, né? Tá tendendo Esse hino aqui, ó Esse aqui é o alto-falante Ele é chato, ele fica puxando o parafuso Aí você vem com calma E coloca no buraquinho, ó Olha aí, pessoal Tá vendo? Não aperta, tá? Pronto Aí eu venho aqui do outro lado Pego aqui, ó Olha só Vou colocar bem aqui E vou dar uma fechadinha sem apertar Não precisa apertar Vem aqui Tá, tá E o último, pra fechar o serviço Serviço top aí, ó Você não precisa nem de um técnico Levar pra um técnico pra fazer isso Você mesmo Compra sua pulseira aí no link que eu deixei na descrição E você mesmo faz a troca Tá vendo aí, pessoal? É só isso, tá? Eu vi vídeos aí O pessoal ensinando a colar isso aqui Pessoal, não indico você colar Porque depois se você comprar a pulseira Vai ficar melado Não vai compensar muito não É melhor você comprar a pulseirinha Então, pessoal Agora aqui, ó Já, né? Terminou o serviço Muito top aí, ó Aí eu venho aqui, ó Coloca o vibracal aqui na posição certinha Que ele Os fios ficam pra baixo Deixa eu ver, ó Tá meio apertado aqui Mas não vai dar certo Olha, ó Colei lá, ó Aí agora eu venho aqui, ó Devagarinho, na manhã E começa a encaixar aqui Deixa eu tirar aqui A ventosa Então, a dica, pessoal Você não tem a ventosa Você pega uma fita dupla face Aquelas de colar coisas Tipo cor de carro Aquela fita dupla face lá, verdinha, né? Que ela cola dos dois lados Ela estruscou um pedacinho aqui E você já consegue puxar Olha aí, pessoal Então, tá aí, pessoal Ó Zeradinho Smartwatch aí, ó Tá? Um smartwatch EVO 8 Com a pulseira trocada Links na descrição, tá? Um forte abraço a todos Tá? Qualquer dúvida aí, pessoal Pode perguntar aí Que eu vou estar ajudando vocês, tá? Valeu e tchau, tchau